Repórter do Mato, pro jornal agora é sério, a gente tá aqui na cidade de São Lourenço da Serra Cidade bonita, viu? Olha só o portazão que bonito, olha que coisa linda Cheio de bicho que tem lá em Pardinho, coisa mais linda do mundo Agora colocaram ali ó, um jacu, ficou mais lindo ainda Olha que coisa linda, abençoada Olha só O altidó que colocaram aqui da intervenção militar, o pessoal de São Lourenço aqui não brinca em serviço não hein O povo pichou de novo e pichou com força Olha só, eles não tem medo do exército aqui não hein O povo de São Lourenço aqui não tem medo não, pichou e pichou com força Jogaram piche ali ó, pra combinar com pichar e piche, pichou Pichou e pichou com força aqui ó, o altidó da intervenção militar Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu já sou a favor da intervenção Da intervenção alienígena Eu como repórter do mato, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não acredito mais no ser humano não viu Eu sou a favor da intervenção alienígena Vem ET, a gente tá do seu lado